Bom, anular eu já imaginei que eles não iriam anular, porque eu tava bem concentrado ali no lance, eu vi que foi um rebote ali da defesa deles, eu já tava esperando ela ali, dei um belo chute ali e botei a bola na rede. Já tem um bom tempo aí que eu não marco, é sempre bom marcar, ajudar a equipe, por mais que a gente treine pra defender, então é um golzinho aí, que venha muitos pela frente aí, que a gente possa conquistar grandes coisas juntos.